Oi, boa noite. Eu filmei um dos filmes que demora mais, né? Eu tô suando muito. Foi bom, eu acho que foi bom. Eu me preparo, talvez não bastante, eu não queria talvez mais, mas pronto. Eu não filmei me filmando, eu vou fazer isso em curta, porque eu já tenho 34 minutos de filmes para isso então. É 10 para as 8, eu vou tentar editar pelo menos um pouquinho. Vamos ver, né? Amanhã, eu não tenho que ir dormir tão cedo assim não, porque amanhã eu vou naquele outro trabalho então, mas pronto. Até amanhã ou até hoje. Oi, cheguei em casa uns 15 minutos atrás, eu acho. Eu tenho um dia maravilhoso, um pouco cansativo, mas bom, muito bom. E pronto. Queria falar isso, eu queria gravar alguma coisa da manhã, mas eu esqueci, não esqueci não, eu tava fazendo as coisas, não sei o quê. Queria botar minha bunda na bicicleta para ir no trabalho, acabei chegando cedo. Mas pronto, é assim, né? O que eu queria falar, eu tava pensando em os vlogs no Brasil, né? Porque eu não sei a conexão que vai ser bom, ruim, eu não sei que vou ter todos os dias, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou poder botar uns vlogs muito bons, com qualidade. Só que, o problema eu normalmente, para as pessoas que não sabem, eu vou explicar que eu normalmente boto dois vlogs. Um em inglês, um em português. E, geralmente é o mesmo vlog. Eu tô pensando em fazer, ele faz barulho, ele tá lá, lá atrás. Eu tava pensando em fazer só um, em as duas línguas, falar umas frases curtas para explicar o que tá acontecendo. Eu fiz antes também, eu acho que eu fiz também umas vezes, antigamente, não sei. Mas pronto, eu tô pensando em fazer isso. Mas vamos ver. Eu vou botar minha bunda no sofá, porque eu tô um pouco cansado. Eu tô soando muito, porque tem um solzinho aqui, tá quente, muito bom. Eu espero que vai ficar, senão, a semana que vem vai ser, né? Porque já estamos no Brasil, então... Mas é isso que eu queria falar hoje. Então, vamos nos ver amanhã. Tchau...